Olá, seja muito bem-vindo na segunda aula da Semana do Design de Interiores. E na primeira aula nós falamos sobre o que eu preciso saber antes de iniciar qualquer projeto. E nessa segunda aula eu quero falar para você sobre princípios para um bom projeto de interiores. Eu preciso entender, eu preciso conhecer esses princípios para começar a desenvolver os croquis, para começar a desenvolver as minhas ideias, as minhas composições. Sem esses conhecimentos você não tem uma direção, você não tem uma linha de raciocínio. Então eu preciso conhecer todas essas informações que eu vou passar para você agora. Então vamos lá para o nosso primeiro slide, que são organização espacial. Eu preciso entender organização espacial. Através dessas organizações que eu posso construir layouts, construir espaços internos ou externos. Esses espaços, essas organizações incluem aqui estratégias lineares, estratégias radiais, malha, centralizados, aglomerados. Todas essas estratégias de divisão do espaço são interessantes. Eu trouxe aqui uma linear para mostrar como exemplo. Então eu tenho aqui uma estratégia linear de posicionamento de algum objeto, de algum móvel. Eu tenho o linear também, mas ele não é uma linha reta. São três linhas aqui com inclinações, com ângulos diferentes. Então não deixa de ser linear. Então tem outras organizações espaciais importantes que eu preciso conhecer, que eu posso utilizar também no meu projeto. E o conhecimento dessas estratégias pode nos embasar nas nossas decisões de projeto. Então se eu conheço uma estratégia dessa, eu posso usar num projeto, eu posso usar isso como base, eu posso usar isso como princípio, como referência no meu projeto. O próximo assunto seria a definição da circulação. Eu preciso ter aí definido de forma clara a circulação do meu ambiente. Eu não posso, eu não poderia, eu acho que seria bem ruim se eu tivesse, por exemplo, essa cama posicionada nessa parede aqui, vizinha da porta. Essa circulação ficaria comprometida. Eu teria que fazer uma volta muito grande até chegar aqui no banheiro dessa suíte. Então eu preciso ter uma linha mais reta, um caminho mais suave para essa circulação. Isso eu preciso entender. Eu preciso conhecer as circulações dos ambientes. Elas facilitam também no nosso layout. Se eu tendo uma linha de circulação, eu sei que eu não posso ficar colocando móveis na frente da circulação. Isso vai atrapalhar o meu trajeto. Então isso vai incomodar. Aquele ambiente vai ficar meio chato de entrar, complicado de entrar, porque eu preciso atravessar uma barreira muito grande, eu preciso atravessar todinha a cama para chegar no banheiro. Não é a situação ideal. Então eu preciso conhecer um pouco aí sobre a circulação. Outro assunto que é muito importante, é muito extenso, é o processo criativo também pode utilizar de elementos e princípios para solucionar problemas e atingir os objetivos do projeto. O que são elementos do design de interiores? São espaço, forma, linhas, textura, padronagem, luz e cor. Tudo isso eu preciso utilizar no meu projeto como um elemento do design de interiores. O design de interiores, esse processo criativo, ele trabalha com esses elementos e com esses princípios. Então linhas horizontais, linhas verticais, espaços amplos, espaços pequenos. Então tudo isso eu vou trabalhando dentro do meu espaço interno. E os princípios também eu vou utilizar, preciso conhecer, que são equilíbrio, ritmo, harmonia, escala, contraste, unidade, ênfase e centro de interesse. Claro que tudo isso eu resumo como harmonia. Então se eu quiser um ambiente harmônico, eu preciso ter ritmo, trabalhando junto com linhas, eu preciso que os contrastes sejam contrastes que não chamem tanta atenção para que eu crie uma unidade dentro do projeto. Então eu trabalhando com esses elementos e esses princípios, eu começo a desenvolver, eu começo a ter projetos harmônicos, projetos equilibrados. Então eu preciso estudar muito bem todos esses elementos e princípios para poder aplicar aí dentro do meu projeto. Composições espaciais. Preciso entender também composições espaciais para que eu possa desenvolver bem aí os espaços internos. Por exemplo, planos verticais e planos horizontais. Aqui eu tenho nessa imagem do lado, um exemplo, que são planos horizontais juntos com planos verticais. Então eu tenho uma composição, eu tenho uma soma de dois planos aí. E isso é interessante. Visualmente, esse plano horizontal desse deck aqui, ele chama muita atenção. Ele definiu um espaço, ele definiu um ambiente. E isso também eu posso trabalhar através de volumes, contrastes entre claro e escuro, aberto, conceitos de aberto e fechado, espaços abertos, espaços fechados, o opaco e transparente, o elemento pesado, o elemento leve. Então tudo isso eu consigo trabalhar dentro do ambiente. É claro que eu não trabalho todos esses princípios, todas essas composições num único projeto, num único ambiente. Eu tenho aqui, nesse espaço, apenas dois. Estou trabalhando com plano vertical e plano horizontal. Claro que aqui também pode estar trabalhando com o claro e o escuro, onde eu tenho aqui paredes muito claras e teto e o piso aqui mais escuro, que dá uma sensação de um pé direito um pouco mais baixo na hora que eu estou utilizando lá o teto mais escuro, com a textura lá de madeira. Então a composição espacial faz parte também. Então tudo isso que eu estou contando para você, você precisa estar trabalhando em conjunto. O processo criativo é assim. O processo criativo eu não trabalho só o layout ou só a composição agora de texturas, de cores. Então isso tudo vem se somando, vem sendo trabalhado ao mesmo tempo. E não só em planta, não só em 2D. Eu trabalho planta, trabalho vistas, posso ir trabalhando perspectiva. Isso tudo, o processo criativo, ele vem trabalhando junto. Então eu não posso simplesmente focar no layout. Não, agora o layout é esse, agora eu vou trabalhar a escolha de planos verticais e horizontais. Não, você já vai trabalhar ao mesmo tempo. Por isso que é interessante você trabalhar o processo de criação de forma espacial. Eu entender aí em 3D, em perspectiva, os meus espaços. Outro ponto interessante aqui que é bom para trabalhar são as cores. Eu trabalho com cores, as cores, elas influenciam no nosso psicológico. Cores mais quentes me traz um certo aconchego, por exemplo. Cores mais frias. Posso trabalhar composições de cores, as cores complementares. Trabalhando aqui o amarelo com o roxo, o laranja com o azul. São composições que você precisa conhecer para trabalhar dentro do seu projeto. Não simplesmente escolhendo cores de forma aleatória. Existem aí composições de cores onde eu posso usar, por exemplo, cores análogas. Que são cores vizinhas aqui no disco de cores. Onde eu vou trabalhar aqui o vermelho, o laranja. E claro que eu não preciso utilizar sempre a cor mais forte. Existem as cores misturadas aqui com o branco, que formam cores mais pastéis. Que é onde você vai utilizar aí, muitas vezes em parede, né? Claro que eu posso utilizar uma parede um pouco mais escura. Mas aí eu não posso trabalhar todos os elementos, todas as cores, nessa cor mais forte do disco. Você começa a cansar um pouco a mente, cansar visualmente. Então eu preciso conhecer bem aí a composição de cores antes de realizar um projeto, tá? Um outro ponto legal de trabalhar e importantíssimo, eu considero um dos mais importantes, é a iluminação artificial. A iluminação artificial é ela que vai criar um valor para o seu projeto. Ela que vai revelar o seu projeto. Então a iluminação artificial, ela está dividida em três partes. Que é a iluminação geral, de efeito e tarefa. Onde eu tenho aqui a iluminação geral, como esse ponto central no teto. A iluminação de efeito através desse spot, onde eu estou dando um foco aqui numa determinada área ou numa determinada parede. Uma iluminação de tarefa, onde eu vou usar aqui para uma leitura, por exemplo. Então essas são os três tipos de iluminação. Ainda tem a iluminação indireta, que também é super legal de utilizar, importante. Cada iluminação tem uma forma de revelar o projeto. A iluminação indireta, por exemplo, que é uma fita de LED numa sanca invertida, uma sanca para iluminar uma parede. Se você acender somente aquela luz do LED, ele vai criar um ambiente um pouco mais escuro. E você começa a trazer para o seu espaço um ambiente um pouco mais aconchegante. Então tudo isso a iluminação também trabalha. A iluminação, eu considero um ponto, um dos pontos mais importantes dentro do projeto de design de interiores. E não só do interiores, mas do paisagismo também. Você saber iluminar uma área externa, um ambiente de paisagismo também. É bem interessante iluminar uma fachada. Então isso faz parte dos projetos de arquitetura, tá bom? Outro ponto legal de trabalhar é você criar sempre, ter sempre o caráter do seu projeto. Então aqui a definição do caráter no projeto é o caráter é um ambiente formado a partir da compilação de elementos diferentes, como distribuição de móveis, tipo de iluminação, materiais e texturas, complementos decorativos. Então através de iluminações diferentes, materiais e texturas diferentes, você cria ambientes mais formais ou ambientes mais informais. Onde você tem lá um ambiente com muito couro, um ambiente utilizando muito preto. Você tem um ambiente mais formal. Então se você quiser, pô, eu quero trazer um ambiente mais informal, então eu vou trazer um pouco mais de... Um ambiente mais rústico, trabalhando com uma iluminação um pouco mais clara, você começa a trazer um ambiente mais informal. Isso tudo eu posso utilizar, eu devo utilizar nos meus projetos. Claro, conhecendo lá o cliente, conhecendo o meu espaço, né? Então pode ser que você tenha um cliente que seja... Que tenha uma característica mais formal, você precisa projetar ambientes voltados para essa característica. Então você tem, de repente, um público um pouco mais descolado, que gosta de um ambiente mais claro, que gosta de materiais menos... Não tão nobres, materiais mais rústicos, por exemplo, né? Não que não tenha materiais rústicos que sejam nobres, que não sejam nobres, né? Mas eu vou utilizar lá, vou descascar uma parede, por exemplo, e deixar ela com o tijolo à vista. É um caráter mais informal, não é um caráter formal, né? O formal exige um pouco mais de texturas mais finas, de materiais um pouco mais nobres, né? Então tudo isso, ele forma aí o caráter do seu projeto. Outro aspecto que também é bom trabalhar são as atmosferas dos ambientes. Diz que a atmosfera é um impacto visual, é aquele primeiro impacto que gera em você quando você entra num espaço. O que aquele ambiente transmite? Se você vai transmitir lá um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais de relaxamento, de calma, um ambiente mais espaçoso, mais aconchegante ou mais estimulante. Então tudo isso, eu também utilizo os elementos lá do design, princípios do design, para trazer tranquilidade, no caso de cores, né? É muito fácil trazer tranquilidade através das cores. Ambientes mais luminosos também, através da iluminação, através da escolha de cores, também eu consigo trazer aí uma atmosfera diferente para o meu espaço. Onde se eu tiver um ambiente muito claro, por exemplo, ou muito escuro, é um ambiente mais escuro, você tem a tendência de falar um pouco menos, ficar um pouco mais relaxado, um pouco mais quieto. Ou um ambiente com pouco relaxamento, pouca calma, um pouco mais estimulante, onde você trabalha com cores mais vibrantes, por exemplo, muito mais iluminação. Então dependendo do que você precisa, você utiliza aí essas técnicas, utiliza esses princípios para desenvolver os seus projetos. E outro ponto muito importante é a ergonomia, que eu considero essencial em um projeto. Você não pode abrir mão de utilizar a ergonomia, porque é através dela que o ser humano consegue se sentir bem dentro de um espaço. Se o espaço é funcional para ele ou não. Posso utilizar aqui como referência o Neufer, existem outras referências, outras bibliografias também que podem ser utilizadas. E o Neufer, ele é muito legal, porque você consegue várias medidas do corpo humano, e tem várias medidas aí de posição de móveis, de espaços de trabalho. Eu preciso pensar isso no design de interiores. Eu preciso projetar espaços que as pessoas possam utilizar de forma correta. Onde se eu tiver um corredor aqui, por exemplo, que tem duas pessoas que precisam passar ao mesmo tempo. Isso geralmente é um corredor de um ambiente mais público. Esse corredor precisa ter um i20 no mínimo. Se eu preciso de espaços altos, eu preciso pensar se esse meu cliente consegue chegar lá em cima, ou se ele vai precisar subir em alguma coisa. O ideal é que não precise subir em nada. Então eu preciso projetar espaços onde ele tem aqui, por exemplo, ele alcance numa determinada prateleira dentro de um armário de cozinha, dentro de um armário de quarto. Então a ergonomia está sempre presente aí no nosso projeto, principalmente no nosso layout, nos nossos projetos de marcenaria. Aqui, por exemplo, eu tenho que criar um espaço onde eu possa proporcionar para o meu usuário entrar nesse ambiente de forma tranquila. Aqui está pedindo no mínimo 60, de 60 a 70 centímetros de espaçamento entre os dois sofás. Já se você tiver um espaço menor, mais curto aqui, você não consegue passagem. Mas eu tenho que deixar um ligeiro afastamento, porque eu não posso sentar aqui de canto, um com o outro, 90 graus, e ficar chutando a pessoa que está sentada ali do meu lado. Então esse afastamento precisa existir. É claro que tem apartamentos pequenos, hoje ambientes pequenos, que exigem que as medidas fiquem mais justas, utilizando o mínimo necessário, e isso é ruim. Isso compromete um pouco o nosso uso, a nossa circulação, mas os apartamentos estão ficando cada vez menores, e a gente precisa utilizar bem a ergonomia, principalmente em ambientes como cozinha, guarda-roupa, armários, para você guardar objetos. Então os apartamentos pequenos, eles também são ambientes interessantes de projetar, porque você precisa dar muita solução, e sem esquecer da ergonomia. Só para você perceber, a ergonomia está presente até nos projetos de carro, nos projetos de automóveis, onde eu preciso de uma determinada inclinação de banco, com uma altura de banco, para poder o meu motorista e o passageiro enxergar aqui, para o lado de fora, apoio de pés. Então a ergonomia está sempre aí trabalhando em função do nosso bem-estar. Então esses são princípios importantes que você precisa conhecer antes de fazer os seus projetos. Através disso você consegue bons projetos, você consegue harmonia aí no seu projeto, você consegue projetos bem interessantes, projetos bem iluminados, utilização correta das cores. Então não posso deixar de utilizar esses elementos aí, e principalmente esse último que faz parte do nosso dia-a-dia, que é a ergonomia. Tá bom? Então nos vemos na próxima aula. Na próxima aula eu vou falar sobre gerenciamento de obras, o que eu preciso saber antes de iniciar um gerenciamento de obras, e depois na última aula algumas ferramentas lá para você conhecer e poder utilizar dentro do gerenciamento. Então vamos lá, nos vemos na próxima aula. Até mais!